Olá, houve uma época em que fumar era sinônimo de status e as propagandas de cigarro remetiam a sensações de liberdade e autoconfiança. Mas os tempos mudaram e hoje o vício do tabagismo é visto como uma doença que causa muitos males. É possível largar o cigarro? Quais as principais doenças associadas ao tabagismo? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre tabagismo, convidamos Gustavo Gouveia, diretor técnico do Instituto de Câncer de Brasília. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Gustavo, a gente até sabe o que significa tabagismo, mas nem sempre a gente consegue explicar. Esclarece pra gente. O tabagismo, tecnicamente, é uma toxicomania, um vício, e uma principal substância psicoativa contida no tabaco, que é a nicotina. Veja bem, Gustavo, nós temos uma dúvida que foi enviada para o nosso e-mail da Nora Martins, de Vitória Espírito Santo. Ela quer saber... Quais os tipos de fumos existentes, porque eles fazem mal à saúde? Bom, basicamente, o tipo de fuma existente é um só. É a mesma planta, né? Que é o tabaco, que foi uma planta descoberta pelos índios na América do Sul e América do Norte. O que muda, digamos assim, é a forma de utilizá-lo, né? A forma mais comum é por combustão e inalação da fumaça. E aí nós temos os cigarros, cachimbos, charutos, cigarro de palha, mais recentemente, aqui no Brasil, o narguilê tem sido muito utilizado. E a forma inalatória do pó de tabaco, que é o rapé, muito pouco utilizado atualmente. E mais raro ainda, gente que masca o fumo cru, né? Aquele chamado fumo de rolo. E eles fazem mal à saúde porque o cigarro, o tabaco, ele contém uma gama muito grande de substâncias tóxicas. A maioria é cancerígenas, é perto de 5 mil substâncias conhecidas atualmente, fora as desconhecidas. As principais substâncias seriam quais? A nicotina, o alcatrão e o monóxido de carbono, essas três. Como a gente percebe que a saúde não vai bem por causa do cigarro, né? Quais são os sintomas frequentes? O principal sintoma a chamar a atenção é falta de ar, né? Uma dificuldade respiratória progressiva associada ou não a esforços. Existem outros sintomas, outras doenças que vão segregando, como pressão alta, como disfunção erétil e por aí afora, né? Toda ação gera uma reação, né? Então, quais seriam as possíveis complicações, doenças provocadas por causa do tabagismo? Então, o tabagismo é a principal causa de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma doença incurável e que frequentemente leva à morte por uma incapacidade de oxigenação do sangue. É uma causa importante também de cânceres em geral, não só de pulmão, que é o principal câncer associado ao tabaco, mas também de cabeça e pescoço, de laringe, de esôfago, de estômago, de pâncreas, de intestino e por aí afora. Tem outros mais raros também associados ao tabaco e basicamente seria isso, né? São essas as doenças que o tabaco pode provocar, além das doenças cardiovasculares. Os infartos, os derrames, os assim chamados AVCs, tem uma gênese importante, uma participação importante do hábito tabágico. Por que as pessoas, elas começam e continuam a fumar? Existe uma substância dentre essas que você citou que causa dependência? As pessoas começam a fumar por uma decisão pessoal, digamos assim, né? Ou para experimentar ou porque acham glamoroso fumar. Ou porque talvez os efeitos realmente sejam prazerosos. Ou porque tem um exemplo, né? Dentro de casa, vê os pais fumando e acha que é natural aquilo e continua. Isso, amigos, enfim. Mas a substância responsável pela adição é a nicotina. E o que ela provoca a nicotina? A nicotina, ela é como se fosse um plugue que se ligasse a uma tomada, né? Ela se liga, essa tomada no nosso corpo seriam os receptores nicotínicos. Quando a nicotina se liga neles, ocorre uma liberação de adrenalina pelo corpo. Isso produz uma sensação de bem-estar, de euforia, né? Associada ao uso do tabaco. E é essa sensação que mantém as pessoas, digamos que, presas ao hábito. Temos agora a participação da Rede Nacional de Rádio. A primeira emissora foi a Rádio Riacho FM, de Riacho Fundo, Distrito Federal, representada por Álvaro Guilherme. Eu gostaria de saber se os adesivos de nicotina são eficientes para largar o cigarro. Então, os adesivos de nicotina, eles provêm ao fumante que está tentando deixar o hábito tabágico, uma dose não inalatória de nicotina mais controlada, né? Para, digamos que, reduzir os sintomas da síndrome de abstinência pela sensação do tabagismo. Eles ajudam, mas eles isoladamente não resolvem, digamos assim. Outra emissora da Rede também participou. O Paulo Bueno, da nossa Rádio FM, de Belo Horizonte, em Minas Gerais, fez a seguinte pergunta. Quais são os riscos da fumaça do cigarro para a pessoa que não fuma? A fumaça do cigarro ambiental, né? Para o não fumante, que convive com o fumante, chamado de fumante passivo, ela é mais tóxica do que a fumaça inalada pelo fumante. Porque ela não passa pelo sistema de filtro, que tem na maioria dos cigarros, e com isso ela contém mais toxinas, né? Ela é mais prejudicial. E é capaz do não fumante ter as mesmas doenças de um fumante? Certamente que sim. E aquela pessoa que fuma, como é que age o cigarro quimicamente no organismo dela? Então, a nicotina, ao se ligar nos receptores nicotínicos, provoca uma liberação de adrenalina. Isso dá uma sensação de bem-estar, aumento da frequência cardíaca, uma sensação de saciedade, né? De falta de apetite, digamos assim. A pessoa se sente bem, né? E depois, à medida que os níveis de adrenalina vão baixando, os níveis de endorfina vão subindo, isso dá uma sensação de bem-estar, de o contrário da ansiedade, uma sensação de paz, de relaxamento na pessoa. Percorre rapidamente essas substâncias pelo corpo? É bastante rápido. A vina alatória do pulmão já está no sangue, e daí para os receptores específicos é muito rápido, é questão de segundos. Gustavo, o Lucas Evangelista, de Brasília, Distrito Federal, nos enviou um questionamento. Vamos conferir. Quanto tempo após parar de fumar, os pulmões ficam livres da nicotina e do alcatrão, no caso para quem fumou dos 14 aos 28 anos? Então, essas substâncias específicas têm duração efêmera no nosso organismo, mas os efeitos deletérios do tabagismo, a destruição pulmonar, o acúmulo de foliagem nos pulmões, esses efeitos, digamos que zeram praticamente, e os níveis, os riscos de câncer de pulmão e de doença pulmonar obstrutiva crônica se tornam idênticos ao de quem nunca fumou a partir de 15 anos de cessação do tabagismo. Vamos falar um pouco de estatísticas, né? Quantas pessoas geralmente morrem por ano, tanto no Brasil quanto no mundo, por causa do tabagismo? E qual que seria o perfil do fumante? Então, mundialmente, 5 milhões de pessoas morrem por ano por causa do tabagismo. Essa proporção está aumentando. No Brasil se esperam 300 mortes anuais por doenças relacionadas ao tabaco. e 25% mais ou menos da população brasileira é fumante, né? Não tem um perfil, digamos assim, estatisticamente confiável, mas o hábito tabágico começa a partir dos 15 anos e o pico é nessa faixa entre 20 e 40 anos de idade, né? E os homens fumam mais do que as mulheres. E a questão do tratamento, como é feito? A rede pública, ela oferece tratamento gratuito? Oferece. A rede pública, tanto a nível municipal, estadual e federal, oferece sim programas de cessação de hábito tabágico. Temos mais uma pergunta do Felipe Costa, de São Paulo, capital. Quem já tentou várias vezes, mas sempre voltou a fumar, um dia pode conseguir parar em definitivo? Por que é tão difícil parar de fumar? Uma pergunta bem frequente, né? É. Mark Twain dizia que parar de fumar é facílimo, né? Que ele mesmo já tinha parado 100 vezes. Então, tentou muitas vezes e não conseguiu. Isso é muito comum, infelizmente, por causa da síndrome de abstinência após a cessação do tabagismo, que se caracteriza por uma ansiedade extrema, irritabilidade, depressão, aumento do apetite, que faz com que a pessoa se alimente mais, ganhe peso. Então, essa síndrome de abstinência prejudica, dificulta muito, de fato, a cessação do hábito. Existe algum método para parar de fumar? Existe, existe, né? Os programas de ajuda para a cessação do tabagismo, eles envolvem a psicoterapia individual em grupo, eles envolvem a utilização de suplementação de nicotina, por via não inalatória, para que o paciente não tenha tantos efeitos da síndrome de abstinência, e, às vezes, até medicações psicoativas mesmo, para ajudar um pouquinho nessa questão da ansiedade, irritabilidade, né? As campanhas educativas, né? Elas auxiliam nesse processo? As campanhas educativas, elas auxiliam muito no sentido de evitar que as pessoas comecem o hábito tabágico e ajudam também as pessoas que querem deixar o hábito tabágico a saber que os tratamentos estão disponíveis, né? na rede pública de saúde. O tabaco não prejudica só a pessoa, como também o meio ambiente. É. Muitos acidentes, né, acabam acontecendo por conta de pontas de cigarro. Nessa época do ano de seca, as queimadas secundárias a um cigarrinho esquecido por aí são relativamente frequentes. Gustavo, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço o convite. Há mais informações sobre o assunto disponíveis em www.institutodecâncer.com.br Obrigada mais uma vez. Disponha. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail programaznbr.com.br ou pelo nosso WhatsApp 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio www.redenacionalderradio.com.br Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.